Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e bem preparado. É, mas hoje está fazendo com o PP. Mortandela comum, sim. Taleta e pernil. Mortandela de fumada, eu estou falando em mortandela de fumada. Mas não estamos fazendo uma fumada. Não, eu sei. Por hora, por hora... Não, era isso que ia fazer o teste. Não, por hora... Para vir na outra carga, junto com o pernil, para fechar a carga, até na outra vez, dá para pegar a torcinha da mortandela. Vou mandar 100 quilos, então. Vê se vem, se serve. Tá bom. E dessa vez, pega 2 mil quilos de cabeça, então? Ah, pega. Não, vai ver o que é. Só que, na verdade, você vai usar... Usar no quê? Vai ter que enfiar um pouco no inglês, saber. Em Jaraguá, tem mil quilos de sangria. É sério para quem? Para calabresa. Só para calabresa. Tá. Tá bom. Tá bom, tá. Tchau. 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 E aí